Música Bem pessoal, hoje eu vou fazer uma sopa de feijão com macarrão Então quando eu vou fazer essa receita eu já gosto de deixar tudo preparado Então eu já tenho aqui o feijão cozido al dente E o ponto de cozimento desse feijão é o mesmo do tropeiro Que é aquele feijão mais firme, mais durinho Pode observar que os grãos estão bem inteirinho Então a água dele vai ficar um pouquinho mais rala dessa forma aqui Mas como a gente vai cozinhar junto com o macarrão depois Então para ele não passar do ponto, para não cozinhar demais Então nós vamos deixar ele dessa forma aqui Vou reservar esse feijão E o primeiro passo eu vou fritar aqui o bacon Aqui eu já coloquei uma panela no fogo Vou fazer um fundo aqui primeiro com banha de porco E já vou colocar o bacon picadinho, mais ou menos 200 gramas Vou deixar ele fritar Ó, o bacon ficou bem fritinho Vou colocar aqui alho picado 3 dentes de alho, porque é para dar sabor O feijão tem que ter bastante alho, né? Só que ele tem que estar fritinho Então eu vou fritar ele bastante Tempero caseiro Alho, sal e pimenta A pimenta que eu estou usando hoje é a pimenta malagueta Se ver que tem muita gordura pode retirar o excesso, viu? Então vou colocar aqui meia cebola picadinha Aqui já vou colocar colorau, que é para dar uma cor Se tiver criando aquele fundo e a cebola ainda não tiver cozida Basta pingar um pouquinho de água Que o fundo vai soltar e a cebola vai cozinhar Para feijão, muita gente não gosta de colocar cebola, né? Que é danado para estragar a comida, se ficar muito tempo Por isso que eu gosto de fritar bem a cebola Então vou pingar mais um pouquinho Para a cebola ficar bem cozidinha Aqui eu tenho uma porção bem pequena de molho de tomate Vou colocar aqui para dar sabor e para ajudar a dar cor também Como vai o macarrão, né? Então o macarrão é bom colocar um molho de tomate Ele está petrificado desse jeito porque estava no congelador Ele está congelado Pingar mais um pouquinho de água Refogou os temperos O molho também já deu uma fervidinha Agora eu vou vir aqui com aquela água do feijão E vou colocar aqui, ó E vou colocar um pouco do feijão também Não vou colocar muito porque senão fica feijão demais Tem gente que gosta de bater um pouco desse feijão no liquidificador Que é para engrossar o caldo Vou olhar aqui a consistência Se precisar a gente acrescenta mais feijão Bom, eu acho que pode colocar mais um pouquinho de feijão Vou até colocar esse restante aqui Eu cozinhei um copo americano de feijão Então estou colocando tudo Aí, ó Pode olhar a consistência do jeito que está Como o feijão já está cozido al dente Então eu tenho que colocar o macarrão Porque senão ele passa do ponto Estou usando aqui o macarrão picado Mas pode ser outro tipo de macarrão também Chuchu Cozido também al dente Cenoura também cozida al dente Vou colocar também a batatinha Que eu também deixei cozida al dente Não quis colocar crua Porque a cenoura ela demora mais para cozinhar, né Então como ela cozinha desigual Então eu achei melhor cozinhar tudo al dente E misturar aqui, ó Agora eu vou deixar ferver Que é para esse macarrão cozinhar Bom gente, aqui eu já deixei ferver Por volta de uns 10 minutos Só que o macarrão ainda não cozinhou Olha o tanto que está bonito esse caldo Então como está com pouca água Eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho Como é sopa tem que ficar bem concentrada Eu não vou colocar água demais Para ir pegando sabor Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui também E o restante a gente guarda Para finalizar o prato Então aqui agora É só deixar ferver mais um pouco A hora que o macarrão estiver mais cozido Aí eu volto para a gente finalizar Depois de mais 5 minutos O macarrão já cozinhou Vou mostrar aqui a consistência do caldo Pode observar que está bem mais concentrado E o feijão ficou inteirinho Olha tanto que esse feijão ficou bonito Não precisou acrescentar mais sal Porque eu já havia colocado tempero Vou finalizar com um pouco mais de cheiro verde Agora eu vou retirar do fogo E já está prontinho para servir E já está prontinho para a gente finalizar 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 E já está prontinho para a gente finalizar